O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, divulgou hoje uma declaração em que afirma que está acompanhando de perto os acontecimentos no Brasil. Ban Ki-moon diz confiar que as autoridades do país vão honrar os processos democráticos do Brasil, aderindo ao Estado de Direito e à Constituição. Ele também pediu calma e diálogo entre todos os setores da sociedade e que é grato pelas oportunidades e importantes contribuições do Brasil para o trabalho das Nações Unidas.